Pessoal, vamos falar sobre a quebra do sigilo bancário e financeiro de várias empresas de jornalismo, inclusive da Jovem Pan, hein? Essa quebra de sigilo foi pedida pelo Renan Calheiros pela CPI da Covid, um negócio bem grave. Vamos entender essa coisa. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente, inclusive por Peter Karl Marx, Don Capistão, Miliciano Digital, Don Capistão, CKE, Bruno Fernandes. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Pois bem, a CPI da Covid está retornando a funcionar agora, acabou o recesso parlamentar, a CPI retorna agora, nessa semana que vem, mas o Renan Calheiros já se adiantou e aproveitou um requerimento do PT de quebra de sigilo bancário e apresentou a quebra de um monte de coisa. O requerimento do PT tinha a quebra de sigilo bancário da Terça Livre, Conexão Política, Crítica Nacional, Jornal da Cidade, Renova Mídia, Brasil Paralelo e Censo em Comum. Dizendo que essas empresas todas disseminam fake news contra a Covid e não sei o que lá, e daí queriam a quebra de sigilo bancário, supostamente, para investigar se há algum incentivo financeiro, se elas ganham algum dinheiro com isso. O Renan Calheiros incluiu também a quebra de sigilo bancário da Jovem Pan. Veja, esse pedido de quebra não está automaticamente aprovado, isso precisa ser aprovado por um juiz. Eu imagino que, nesse caso, vai ser o Barroso lá do STF, porque ele definiu a abertura da CPI e ele provavelmente já está definido como juiz prevento dessa causa e desse problema. Então, isso tem que ser aprovado por ele ainda. Pela legislação brasileira, você só pode quebrar sigilo bancário e telefônico das pessoas com autorização judicial. A CPI, o legislativo, atua como investigador, então ele pode fazer a investigação, a CPI pode fazer a investigação, mas, ainda assim, ela precisa de autorização judicial para fazer quebra de sigilos. Dá para entender por que o Renan Calheiros aproveitou este momento. Como vocês sabem, o STF está bastante chateado com o Bolsonaro, em virtude do ataque que o Bolsonaro fez ao STF na questão das urnas. A gente já explicou isso num outro vídeo, está na cara que isso foi um ataque ao STF. E foi um ataque bem feito, machucou o STF. Então, eles estão procurando maneiras de voltar isso para Bolsonaro e não seria absurdo imaginar que, certamente, eles teriam interesse em aprovar esse tipo de quebra de sigilo, embora isso seja um absurdo completo. A CPI não levantou nenhum indício real de que essas empresas tenham alguma coisa a ver, tenham algum envolvimento nesse negócio. Eles estão fazendo meras suposições que essas empresas tenham alguma ordenação, coisa e tal, porque eles acham que, com isso, estariam diminuindo a pressão que eles sentem das redes sociais. Eles já perceberam que as redes sociais são um grande problema. A gente falou isso lá no início da CPI. É realmente impressionante eles terem mexido com a Jovem Pan, porque a Jovem Pan é uma empresa que já tem bastante tempo. As outras empresas todas também são bastante respeitáveis, o Brasil Paralelo tem um respeito enorme por eles, e trataram de forma bastante séria essa pandemia e coisa e tal. Agora, a Jovem Pan é muito mais antiga, ela já é bem estabelecida, é uma empresa muito grande. O que é a quebra de sigilo bancário? Basicamente, a justiça vai pegar todas as informações bancárias dessas empresas e vai mandar para a CPI. E por que isso é problemático? Isso é problemático porque, mesmo que não tenha nada de errado, mesmo que não tenha nenhum dinheiro de corrupção, nenhum dinheiro indevido, nada recebido ou errado, sempre dá para puxar um negócio do tipo, eles já fizeram isso? Não que o site tal recebeu não sei quantos milhões para financiamento, não sei o que lá, como se isso fosse um absurdo. Não, cara, o financiamento eles receberam porque as pessoas apoiaram, deram dinheiro e financiaram. Não quer dizer que o fato de ter recebido não sei quantos milhões seja algo ilícito. Mas você sabe como é que é a ideia. A CPI da Covid está aí mesmo para atacar o governo, não tem outro objetivo. É um circo, eles não têm nada, não têm argumento, não têm nada, eles estão só para criar manchete em cima disso. E esse tipo de manchete é o tipo de manchete que costuma pegar mal. Por mais que não tenha nenhuma substância, vai ser igual a situação lá do Luiz Miranda, da Covaxin, não sei o que lá. Não tem nada ali, mas, no entanto, pega mal da mesma forma. Infelizmente, esse tipo de coisa o pessoal não consegue distinguir, não para para pensar. Um ou outro vai parar para pensar, vai entender o que aconteceu, mas a maior parte não vai fazer isso. Então, o que eles estão fazendo aqui, tem até um parágrafo interessante, que parece que o Renan Calheiros fez a coisa meio na correria mesmo, ele quer aproveitar que o STF está puto para poder passar esse troço. E olha só como é que está escrito aqui, a parte que justifica a Jovem Pan. Na verdade, eu tenho a original aqui. Aqui está inteiro o teor, e aqui, olha só que coisa. A pessoa contra quem se busca... Esse aqui ele está falando da Jovem Pan, tá? A pessoa contra quem se busca a quebra de sigilo é ou foi assessora especial do Poder Executivo? Porque, veja, a pessoa poderia se dizer que não, é pessoa jurídica, não é pessoa física, é pessoa jurídica. Mas a Jovem Pan, assessora especial do Poder Executivo, está na cara que eles pegaram um documento de algum outro caso, provavelmente lá da CPI da fake news, é aquele negócio, né? Eles estão reaproveitando, reciclando o lixo todo deles lá, porém atua no chamado gabinete do ódio, como a imprensa vem denominando. Enfim, eles pegaram da mesma CPI da fake news, aquela que não deu efeito nenhum, reciclaram aqui, botaram o nome da Jovem Pan e mandaram pra frente. Está na cara que é isso daí. O Renan Calheiros está com pressa, quer aproveitar que o STF está chateado com Bolsonaro, está buscando formas de atingir Bolsonaro e provavelmente vai liberar esses sigilos bancários aí, apesar deles serem absurdos do ponto de vista jurídico. Não tem nada que indique que há qualquer tipo de interferência indevida, né? Isso daqui... Bom, não preciso dizer pra vocês, a CPI, vocês sabem, foi criada só pra criar manchete ruim mesmo, está fazendo a função dela, é isso daí que se espera mesmo. A grande novidade que a gente tem aqui é justamente que eles perceberam que o problema, eles querem atacar agora o problema das fake news, por que isso, né? Eles fizeram o ciclo completo, começaram tentando jogar lixo no Bolsonaro por conta do genocídio, não sei o que lá, não colou isso. O pessoal não comprou essa ideia de que no Brasil está particularmente pior por algum motivo, na verdade, a doença está atingindo todo mundo, está atingindo outros países muito piores do que aqui no Brasil, então, no final das contas, não conseguiram ir muito longe nesse discurso deles. É um discurso que pega muito o pessoal que está aí com a pandemia, está com aquela doença na cabeça, aquele negócio de pensar só na doença, com muito medo, coisa e tal, pega essas pessoas, mas não pega a população em geral, então não tem porquê, isso não colou. Pegaram o negócio da Covaxin, e realmente, né, ali eles conseguiram infringir algum dano no Bolsonaro, conseguiram gerar alguma coisa, embora não tenha nada ali, né? Como a gente falou, Covaxin não tem nada, não tem substância nenhuma essa acusação, mas ainda assim, a acusação de corrupção é uma coisa ruim. E eles sabem o problema, é o problema que eu falei pra vocês. A oposição, esse pessoal, tem muito mais acusação de corrupção que o Bolsonaro. Ok, agora eles estão acusando o Bolsonaro, o Bolsonaro perdeu alguma popularidade, não tenha dúvida, mas, meu amigo, até na eleição do ano que vem, o pessoal vai lembrar direitinho das acusações de corrupções muito mais sérias que tem contra este pessoal, contra o PT. Então, ou seja, nesse jogo da corrupção, não cola, eles precisam achar outra coisa. E aí, eles perceberam o problema, né? Como eu falei pra vocês, quando essa CPI foi colocada, no passado, no caso do Collor, por exemplo, foi exatamente a mesma coisa, eles fizeram exatamente o roteiro do Collor. Criou-se uma CPI pra investigar o Collor, e a CPI levantou um monte de coisa, e daí surgiu o pedido de impeachment, e saiu o impeachment do Collor, né? Qual a diferença pra Bolsonaro? Primeiro que não teve uma coisa ruim, como o confisco da poupança do Collor, o governo estava descontrolado realmente, muito diferente do Bolsonaro agora. E depois que você tem agora a informação descentralizada e distribuída, não é mais só a rede, as mídias tradicionais hierárquicas, né? Como eu falei pra vocês, essa CPI ia esbarrar neste problema, que ela levanta as manchetes, as coisas ruins pra sair no globo, não sei o que lá, mas ao mesmo tempo, as mídias novas, né? As mídias digitais, as pessoas acabam sabendo a verdade, sabendo a outra versão dessa história. E foi isso que acabou prejudicando a CPI. A CPI não conseguiu ir muito longe, mesmo no caso da Covaxin, que foi onde ela conseguiu ir mais longe, não foi tão longe assim. Bolsonaro teve uma queda da popularidade, mas eles sabem que isso é pouco. Ele recupera isso com muita facilidade daqui pra frente, porque, como eu falei pra vocês, o que vai acontecer agora? A partir de agora, a doença tá terminando, a economia tende a melhorar, e nessa situação, realmente, a coisa fica muito mais favorável para Bolsonaro. A expectativa é que, chegando ano que vem, se a economia estiver boa, meu amigo, não tem pra ninguém. E mesmo se a economia não tiver lá essas coisas, o cara, como ele é o chefe do executivo, no Brasil, tipicamente, quem tá no cargo, a chance de se reeleger é muito grande, porque pode, porque tem um monte de coisas que pode fazer pra melhorar o aspecto ali na hora da eleição, pra se vender na hora da eleição. Se Bolsonaro vai usar isso ou não, eu não sei. Mas que ele pode usar, se ele quiser, ele pode, né? Então, essa é a preocupação da CPI. E então, o que eles fizeram agora? Resolveram retomar o velho discurso das fake news, e atacar justamente a mídia digital, as empresas da internet, né? Vão conseguir alguma coisa? Sim. Certamente, se passar esse sigilo, vão achar coisa, vão criar manchete, coisa e tal. Isso vai prejudicar Bolsonaro no longo prazo? Ou melhor, vai prejudicar as mídias descentralizadas no longo prazo? Não. Aquilo que eu já falei pra vocês. Esse é o grande erro da esquerda, que eles não conseguem perceber a falha na lógica deles, né? A informação descentralizada, a grande força dela, é justamente ela não ser centrada em pontos principais. Essas empresas todas aqui, inclusive a Jovem Pan, certamente são muito importantes pra disseminar o ponto de vista conservador, mas eles não são únicos. Tem um monte de outras formas aí de disseminar a informação. A informação descentralizada, ela flui, porque justamente a quantidade de pessoas produzindo o conteúdo é quase tão grande quando a quantidade de pessoas consumindo o conteúdo. Então, no final das contas, essa é a beleza da coisa. Pode ser muito ruim pra essas empresas aí, eles vão passar por um aperto, viu? Não tem a dúvida, como eu falei. O nego vai pegar qualquer coisa ali no orçamento deles, vai jogar, não que não sei o que lá, faturou milhões, faturou bilhões, e não sei o que lá, dando a entender que isso é uma coisa errada, quando na verdade não tem nada de errado nisso, né? E no final das contas, mas isso no final das contas é o objetivo deles, o objetivo deles é jogar lama, eles sabem, essa CPI desde o início é uma palhaçada completa que não tem lógica nenhuma. Mas o pessoal quer fazer esse tipo de coisa, e pode atingir essas empresas. Vai mudar a percepção sobre Bolsonaro? Vai mudar a forma como funciona a informação descentralizada e distribuída? Não, não vai mudar. Isso é o que eu falo pra vocês. O meu canal é um canal pequeno, mas vamos supor que um dia eu tivesse isso aí. Aliás, sacanagem, eu podia estar nisso daí, né? Ia ser legal participar dessa brincadeira aí. Ia ganhar pelo menos alguma fama, pô. Sacanagem, Renan. Pô, eu podia quebrar o galho aí, né? Bota um cápsule aí também, pô, na lista, pô. Mas no final das contas, como eu tô falando, as empresas que estão nisso daí, a minha empresa é pequena, coisa e tal, mas se for cortado esse pessoal, se eu parar de falar amanhã, pode acontecer, o YouTube pode cancelar meu canal, coisa e tal, eu não tenho mais como falar. Vai fazer diferença pra mim? Lógico que vai. Eu vou perder o meu canal de comunicação com vocês. Mas no final das contas, vai fazer diferença para as ideias da liberdade? Não. Não vai fazer diferença. Porque primeiro que tem um monte de outros canais por aí que fazem a mesma coisa, canais menores, maiores. E segundo, porque sempre a gente pode ir pra concorrente, sempre pode ir pra outro lugar, sempre dá pra fazer de outra forma esse mesmo tipo de divulgação. A internet é essencialmente libertária, ela é essencialmente distribuída e descentralizada. Esse desespero da CPI pra fazer esse tipo de coisa tem um motivo muito claro. Eles sabem que a CPI tá acabando. Tá acabando por quê? Eles têm prazo até novembro agora, eles renovaram a CPI até novembro agora. Mas o que acontece? A doença tá diminuindo. Cada vez mais a média móvel tá caindo. A tal terceira onda que o pessoal tava esperando não aconteceu, ou pelo menos não aconteceu até agora. Então o pessoal da CPI sabe que a tendência é esse assunto perder força. Aqui no Rio, o Eduardo Paes já marcou comemoração de fim de pandemia. Já tá todo mundo planejando o fim total desse troço. Então, no final das contas, o pessoal da CPI sabe que eles têm esse problema. Se eles continuarem nessa CPI, depois que a CPI, depois que a COVID não for mais uma preocupação, vai parecer ridículo. Vai expor o ridículo da coisa. Então eles têm que acabar a CPI antes disso daí. Existem gente falando que eles vão ficar só o mês de agosto. No mês de agosto eles encerram a CPI porque eles sabem que setembro já não vai ter mais nada. Eles têm que aproveitar o medo. O objetivo todo aqui é aproveitar o medo das pessoas. O problema que eles não estão vendo é que isso vai ficar claro depois que foi tudo uma armação justamente porque as pessoas vão olhar pra essa coisa sem o medo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta colocar o link da notícia pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.